Olá, vamos acompanhar agora a última atualização da previsão do tempo para o Dia das Mães. Nesse sábado, uma frente fria provoca chuva desde cedo no sudoeste do Rio Grande do Sul e a partir da tarde no centro-sul e o oeste gaúcho. O ar seco deixa o tempo aberto nas demais áreas do sul e quase todo o centro-oeste, no nordeste e também no sudeste. Na madrugada e ao amanhecer, faz frio nas serras com neblina nas primeiras horas do dia. Durante o dia, a temperatura fica agradável com baixa umidade do ar à tarde. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora nas praias entre o sul da Bahia e Pernambuco. No domingo das mães, a frente fria deixa o céu com muitas nuvens e chove a qualquer hora em grande parte do Rio Grande do Sul. No sul gaúcho, chove na madrugada e pela manhã. Sol e chuva à tarde nessa parte do mapa entre o sul de Santa Catarina e o oeste de Mato Grosso do Sul. Em toda essa grande área do mapa, muito sol, frio na madrugada e ao amanhecer, umidade muito baixa durante a tarde. Sol entre nuvens e chuva nas praias da Bahia e chuva passageira nas demais áreas do litoral do nordeste. Bom, gente, eu fico por aqui. Um ótimo dia das mães pra vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho